Tenho o doutor José Henrique Rodrigues Torres, juiz de direito, titular do júri de Campinas, professor de direito penal da PUC Campinas e presidente da Associação de Juízes para a Democracia. E aqui à minha direita eu tenho o professor Henrique Carneiro, professor aqui do departamento de História. As falas terão em torno de 20 minutos cada uma, seguida de 5 intervenções. E 10 minutos para a resposta. Vamos começar aqui com o doutor José Henrique Rodrigues Torres. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu tenho inicialmente a agradecer imensamente esse convite, essa oportunidade de estar aqui com vocês para refletir, para discutir sobre esse tema tão interessante. Como eu fui apresentado, vocês já estão sabendo, eu sou juiz direto. E como juiz, professor de direito penal, eu pretendo abordar a questão exatamente sobre esse enfoque, sobre o enfoque jurídico, principalmente jurídico. Microfone. Sobre o enfoque jurídico. Especialmente para abordar como é que o mundo jurídico, o sistema jurídico, vê essa questão das drogas e trabalha com isso. E essa imagem que está aí na tela é uma imagem que sempre chama a minha atenção quando eu vou falar sobre isso, que é exatamente uma imagem da Guerra do Ópio. Nós estamos aqui com um professor de História na mesa, eu não vou então me aventurar nesse campo histórico, mas é bom lembrar que antes da Guerra do Ópio, todo mundo sabe muito bem, se nós formos olhar para a história da Grécia, da China, mesmo os sumérios, a gente vai ver lá na Pérsia, no Egito Antigo, na história grega, os ários, na Europa, na Idade Média, a papula sendo usada para fins medicinais. Ou seja, até o século XVII, já não havia problema com relação ao ópio. Aí foi que surge, no século XVII, Companhia das Índias, comércio, interesse de comércio, aí começa o plantio na Índia, venda em abundância na China, aí há uma resistência do imperador chinês e deu no que deu. Isso, obviamente, acabou contrariando os interesses econômicos da Companhia das Índias. A Inglaterra toma as dores, reage, guerra contra a China e, obviamente, o resultado não podia ser outro. A Inglaterra ganha a guerra, impõe à China uma derrota vergonhosa, faz indenizar o confisco das drogas naquela época, inclusive acabou cedendo Hong Kong para a Inglaterra. E qual foi o resultado disso? O resultado disso é que, em 1900, nós chegamos com um saldo interessante de que metade da população adulta masculina na China estava viciada em ópio. Esse foi o grande resultado da guerra do ópio. Mas, enfim, aí nós passamos todos esses anos, até chegarmos no século XXI, e estamos hoje vivenciando uma determinada política de drogas que vem sendo implantada e mantida há aproximadamente 30, 40 anos, que tem os fundamentos que precisam ser lembrados, antes da abordagem específica do que eu quero falar para vocês. Essa política de drogas do Brasil hoje é baseada numa lógica bélica e sanitarista. é fruto de uma ideologia de segurança nacional que medrou durante a ditadura militar, que depois a gente vê acabar a ditadura civil e militar, e aí vem um novo período em que essa ideologia de segurança nacional se transforma em ideologia de defesa social. Quer dizer, a mesma ideologia com uma nova roupagem. E aí nós continuamos com a questão do direito penal ao inimigo, com essa ideia da eleição de um inimigo que tem que ser combatido, a militarização do combate às drogas em toda a América Latina, um discurso econômico transnacional baseado na Convenção de Viena, um incremento cada vez maior da ideologia proibicionista, um incremento da repressão, tudo isso baseado, justificado pela política, pela ideologia de lei e ordem, baseado na tolerância a zero, todos vocês devem conhecer esses princípios, a prevalência de razões de Estado, em detrimento de razões de direito, políticas cada vez mais de recrutecimento, um discurso médico, jurídico, político, modelos punitivos moralizadores, um intervencionismo no âmbito privado individualista cada vez maior, e finalmente, a insistência no tratamento punitivo do uso pessoal das drogas. E esse é um ponto extremamente interessante que chama a nossa atenção logo de início. O porte de drogas para consumo é criminalizado no Brasil, para uso pessoal. Pois bem, eu, como fui apresentado, vocês viram, eu sou juiz da vara do júri. A vara do júri é uma vara judicial que trabalha apenas com crimes contra a vida. Mas eu fui convocado há algum tempo para trabalhar por alguns, uns dois anos, mais ou menos, no Tribunal de Justiça. Não era a minha função, fui convocado e fui lá para integrar uma Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. E aí, então, eu tive a oportunidade de receber um processo em que uma pessoa havia sido condenada por tráfico de entorpecentes. Aí, eu, analisando aquele processo, entendi que não estava caracterizado o tráfico, que estava, na verdade, caracterizado o porte para uso pessoal. Era uma quantia insignificante de cocaína. E aí, então, que eu dei uma decisão que acabou repercutindo muito, até no Brasil inteiro, para minha surpresa. Eu dei uma decisão dizendo que o porco, a criminalização do porte de drogas para uso pessoal, era inconstitucional, violava princípios constitucionais. Portanto, eu entendi que não era crime ter cocaína ou qualquer tipo de droga para uso pessoal. E absolvia a moça. Pois bem, no dia seguinte, essa notícia, essa decisão foi publicada em todos os jornais do Brasil. Eu não esperava isso. Foi uma surpresa, uma repercussão enorme. Por quê? Porque foi a primeira vez... Porque eu não decidi sozinho. Foram três. Eu dei o voto e os outros dois me acompanharam. Então, foi a primeira vez na história do Tribunal de Justiça que o Tribunal de Justiça afirma, absolve alguém por porte de entorpecentes, afirmando que a criminalização é inconstitucional. Então, é sobre essa decisão, primeiro, que eu gostaria de falar para vocês, para que vocês entendam exatamente, em termos jurídicos, o que isso significa. Na realidade, eu entendi que essa criminalização primária do porte de consumo pessoal, para consumo pessoal, violava o princípio da lesividade, que é um princípio constitucional, princípio da igualdade, princípio da atividade da vida privada, princípio de respeito à diferença também. Pois bem, aqui eu preciso fazer um parênteses, porque eu estou falando em criminalização primária do porte de drogas. Criminalização primária, o que é isso? Eu não estou falando com estudante de direito, vocês não têm opriminação nenhuma de conhecer essa terminologia, mas é bom que conheçam, que conheçam a partir de agora. A criminalização das condutas é feita em dois níveis. Criminalização primária, quando o legislador elege uma conduta para ser crime. E o segundo lugar, que é a criminalização secundária, é o momento em que as forças repressivas vão aplicar aquele dispositivo e vão prender as pessoas, processar as pessoas, etc. Vocês podem perceber perfeitamente como esse processo é extremamente seletivo, discriminatório e excludente, tanto na criminalização primária como na criminalização secundária. E é sempre bom eu reafirmar, principalmente em uma plateia de sociólogos, antropólogos, historiadores, algumas coisas vão ser bem lembradas. Mas, vocês como estudantes de sociologia, de antropologia, de filosofia, vocês sabem perfeitamente que o crime não existe. Vou repetir. O crime não existe. O crime é uma invenção jurídica. Olha, é verdade que as pessoas matam as outras pessoas, que as pessoas pegam as coisas das outras pessoas, que as pessoas violentam sexualmente os outros, que alguém vai lá e pega o dinheiro do cofre público. Enfim, isso é um fato. Mas o direito transforma esse fato em crime. Então, o crime é um fenômeno essencialmente jurídico, normativo. Ou seja, vocês me perguntam assim, como é que acaba com o crime de homicídio? É fácil, é só tirar da lei e deixar de ser crime. Enfim, é simples. A nossa solução jurídica é muito simples pelas coisas. Então, nesse processo, o Estado faz o quê? Ele escolhe algumas condutas que ele, por faz ou por nefas, pretende controlar. E vocês podem observar que a criminalização é o processo mais violento de criminalização que o Estado tem às mãos. Ele pode prender as pessoas, é uma repressão violenta. Então, ele elege algumas condutas e transforma em crime. E com as drogas acontece exatamente isso. Então, é isso que eu estou querendo dizer. O fato do Estado ter transformado em crime o porte de drogas para uso pessoal é inconstitucional. O Estado não pode fazer isso. Por quê? Vamos lá, vamos lembrar aqueles princípios. O princípio da lesividade, o que significa isso? Isso eu digo para os meus alunos de Direito no primeiro ano de faculdade. Portanto, qualquer estudante de Direito no primeiro ano de faculdade sabe isso. Só existe crime se a conduta produzir algum tipo de lesão para terceiro. Ou seja, uma conduta que não produza lesão para terceiro... Lesão que eu digo não é lesão corporal, está bem? É lesão em qualquer nível, é lesão em algum bem, algum interesse, algum direito. Se a minha conduta não lesiona alguém... Por isso que é a exigência da alteridade na lesividade. Se ela é uma autolesão, não é crime. Por isso que suicídio não é crime. Por isso que bater em si próprio não é crime. Por isso que se xingar dentro do espelho não é crime. Quer dizer, a autolesão não é crime. Pois bem, essa criminalização na fé é exatamente esse princípio. Porque dizer que portar a droga para uso pessoal é autolesão. Eu estou portando para eu fumar, para eu cheirar, para eu injetar. Esse é o problema meu. Eu não estou prejudicando ninguém com isso. Então esse é o primeiro princípio. Não há... A questão não é de saúde pública coisíssima nenhuma. Se o expositivo dissesse assim, portar para uso pessoal, oferecendo para os outros, etc. E tal, bom, aí você pode dizer que tem um certo. Mas não. É do pessoal. Você tem na sua casa, você planta seu vasinho para você. É egoísta. Não dá para ninguém. Você quer fumar sozinho. Porque o problema é seu. Ou seja, o Estado não pode criminalizar essa conduta. Essa é uma conduta, essa questão é uma questão de caráter de lesividade pessoal. Então, princípio da igualdade. O que significa isso? Ao criminalizar as drogas, nós estabelecemos um parâmetro entre drogas lícitas e ilícitas. Então, o álcool é droga, mas é ilícita. A maconha é ilícita. O cigarro, o tabaco, é lícito, mas a cocaína é ilícita. Ora, isso fere o princípio da igualdade. Deixa eu explicar para vocês. A lei penal, quando ela criminaliza o porte de drogas, ou venda de drogas, ela não diz quais são as drogas. Vocês sabem disso, né? Ela fala só drogas. Isso, em direito penal, nós chamamos de norma penal em branco. Ou seja, existe uma outra norma fora do direito penal que traz a relação de drogas. Então, para descriminalizar a maconha, o que faz? É só tirar dessa relação, não precisa mudar a lei. Se eu quiser incluir, por exemplo, que suco como droga, é só incluir nessa relação. Incluiu na relação, passa a ser droga. Tirou da relação, deixa de ser droga. Então, se ele quiser descriminalizar a cocaína, é só tirar da relação que passa a ser lícito o uso de cocaína. E assim, por diante. Mas essa diferenciação é feita pelo executivo. Obviamente, embasado em critérios políticos e econômicos. Não é feito por outro critério, se não esses. Tanto é que é evidente. Esses princípios são evidentes. Por quê? A maconha, a êxtase, a cocaína, a heroína, a crack, são criminalizados. Mas o tabaco não é. E a gente fica vendo um monte de campanha porque o cigarro mata, não sei o quê. E não é criminalizado. Há até uma afirmação de que o cigarro matará um bilhão de pessoas nesse século. Então, criminaliza. Por que criminaliza a maconha e não criminaliza o cigarro? Se é a segurança da saúde pública que está em vigência. Então, na verdade, há uma discriminação. Aliás, essa charge do Angeli, eu achei uma das coisas mais extraordinárias que eu vi nos últimos tempos. Lembram-se disso. Quando houve a marcha da maconha, aí os soldados conversando, quando acabarmos com isso, que tal umas caipinhas lá para relaxar, não toma uma cervejinha para relaxar. Por quê? Porque o policial pode sair dali e tomar uma cervejinha e aí você não pode fumar sua maconha ali. Qual é a diferença em termos de intervenção do Estado? É isso que eu estou dizendo. Outro princípio. O princípio da intimidade e da vida privada. Ora, o direito, ele trabalha com uma máxima, que é a separação entre o direito e a moral. Não se pode estabelecer padrões morais de comportamento para determinar a criminalização de condutas. E é óbvio que essa intervenção estatal de ídolo repressiva e de caráter penal no âmbito das opções pessoais é uma opção que confunde, obviamente, direito com moral. É a punição com base na moralidade. O princípio do respeito à diferença à dignidade humana. A reprovação por opção moral do indivíduo com base naquele outro princípio que não segue um padrão imposto pelo Estado. Então, o que isso acarreta? O Estado, a sociedade dominante, estabelece um padrão de comportamento e impõe a todo esse comportamento. Aquele que não segue aquele comportamento acaba sendo reprimido, afastado, excluído. Na verdade, é uma espécie de eliminação social dos desiguais. Os desiguais têm que ser excluídos. É um absoluto desrespeito às opções pessoais. É uma forma de estigmatizar os diferentes, principalmente os usuários de droga. É de câncer ou ir falar. É o maconheiro, não é isso? É uma forma de estigmatização. Uma estigmatização que, nesse caso, é transferida para o poder repressivo estatal e viabilizado através da criminalização, da prisão, da repressão penal. Isso, obviamente, viola o Estado de Direito Democrático, os princípios que regem o Estado de Direito Democrático. Então, por isso que eu absolvi essa moça com base nesses quatro princípios. Talizividade, igualdade, intimidade, vida privada e desrespeito à diferença. Todavia, eu gostaria de ir um pouco hoje adiante. Eu estou falando, por enquanto, só de criminalização, de emocionalidade, da criminalização primária do porte para uso próprio. Mas eu vou usar mais. E vou afirmar peritoriamente diante de vocês que eu também acho que é inconstitucional a criminalização de qualquer conduta relacionada com as drogas. Por quê? Porque para criminalizar as condutas, o Estado tem que seguir alguns princípios. Além daqueles que eu já disse, tem alguns outros que têm que ser seguidos. Por exemplo, princípio da idoneidade, princípio da racionalidade, princípio da subsidiariedade. Ou seja, o Estado só está autorizado a eleger uma conduta como criminosa. Por exemplo, vou dar uma ideia para vocês. Vocês entram na casa de um amigo e tropeçam num vaso de samambaia que ele guarda na sala. É crime isso? É crime sim, professor. É crime. Está lá na linha ambiental. Maltratar planta ornamental culposamente em prédio alheio. É verdade. É crime. Então, alguma razão muito poderosa de proteção do meio ambiente determinou a criminalização dessa conduta. Se o senhor está num restaurante, tem uma samambaia, se o senhor bate na samambaia, ele vai preso porque é crime. Maltratar planta ornamental em prédio alheio. Então, essas grandes razões de Estado é que determinam a criminalização das condutas. Mas aí nós temos que perguntar, Bom, mas essa criminalização, ela está de acordo com o princípio da idoneidade, a racionalidade, a socialidade? Pois bem. Vamos ver o que são esses princípios? O que eles significam? Isso é muito juristiqueza, né? Mas vamos ver. Vamos ver que não é nenhum absurdo. É uma coisa absolutamente simples de se constatar. O princípio da idoneidade, o que significa? A criminalização deve ser um meio útil para controlar um determinado problema social. Ou seja, quando o Estado lança a mão desse meio violento de controle, que é a criminalização, tem que ser útil. Pois bem. Vamos olhar o que aconteceu na nossa história. O que o Nixon está cheirando aí? Eu nem imagino que seja. O que é que é que é a bata? Coisa assim. Em 1971, em Viena, houve essa convenção sobre as substâncias psicotrópicas, controle e preparação, uso e comércio psicotrópico. E foi um movimento deflagrado, obviamente, pelos Estados Unidos, que certamente tem a missão de salvar a humanidade. Então, para salvar a humanidade, desse grande flagelo que são as drogas, ele capitaneia essa grande campanha de salvação mundial. e começa e todo mundo tem que seguir. Siga o líder. Como é que é que é? Siga o líder. Aí vai todo mundo seguir o líder. Todo mundo segue e aí estamos nós nessa vara funda. E aí começa a guerra contra as drogas. A guerra contra as drogas. Pois bem. Aí vocês vão dizer, o senhor aí vem inventar história. Não, não vou inventar nada. Eu vou pegar os dados do departamento que combate as drogas nos Estados Unidos. que é um departamento que faz só isso. Não é para o feito de estudante, não. Não é para o feito da marcha da maconha, não. É o Téa, o Téa, que está dizendo isso, hein? Vamos ver o que eles dizem. Os Estados Unidos gastaram, nos últimos 40 anos, nessa guerra contra as drogas, um trilhão de dólares. Rapidamente, quantos zeros tem um trilhão de dólares? Bom, qual foi o resultado disso? Uso de pelo menos uma droga ilícita. Em 1970, nos Estados Unidos, 4 milhões de pessoas maiores de 12 anos, ou seja, 2% da população, fizeram uso de pelo menos uma droga ilícita. Chegamos em 2003, depois de tantos anos de guerra, gastos, 112 milhões de pessoas maiores de 12 anos, 46% da população. No início do século XX, 1,3% da população americana era dependente de drogas. Quando as drogas eram legais, hein? Estou falando de drogas legais. Nos anos 70, da era Nixon, 1,3% da população americana era dependente de drogas. Hoje, depois de um trilhão de dólares gastos, essa guerra imensa no mundo, resultado, 1,3% da população dos Estados Unidos era dependente de drogas. A cocaína, o preço do atacado caiu em 60%. A heroína, o preço caiu em 70%. Enfim, o preço das drogas está caindo. O que isso significa? lei da oferta procurando. Tem um estudante de economia aí para ajudar a gente? É evidente, a gente sabe que é isso. Tem mais drogas no mercado, está aumentando, está ampliando, a oferta aumenta, o preço cai. Qualidade aumenta também, né? Não? Qualidade aumentando, cada vez drogas mais finas, uma cocaína melhor, né? Evidente que não. Evidente que não. Pois bem, e eu lhes pergunto, está sendo útil? Está sendo útil essa guerra toda? Nós estamos conseguindo acabar com esse flagelo que são as drogas? Bom, mas a criminalização também viola o princípio da racionalidade. O que significa o princípio da racionalidade? No processo de criminalização devem ser considerados os benefícios e os custos sociais causados pela adoção da medida proibicionista criminalizada. Ou seja, quando eu vejo a criminalização, eu preciso verificar. Eu quero combater esse aspas mal, fecha aspas, aí eu elejo a criminalização e fica pior a emenda que o somento, os danos são muito maiores do que o próprio mal que eu quero combater. Vejam bem um exemplo. O aborto, a criminalização do aborto é uma evidência disso. Ah, precisamos salvar a vida dos erros, então criminalizamos. O que acontece, não só não é útil porque não salva a vida de feto nenhum, porque nós temos mais de um milhão de fetos por ano no Brasil e mais de 50 milhões por ano no mundo, e mais, as mulheres morrem, ficam sequelas, são milhares de mulheres morrendo, enfim, fica pior a situação com a criminalização do que com, do que não criminalizando. Com as drogas, ocorre exatamente a mesma coisa. em 1969, 28 mortes, 100 mil usuários de heroína. Em 2003, 141 mortes por 100 mil usuários de heroína. prisões na guerra contra as drogas nos Estados Unidos, 39 milhões de pessoas, vou repetir, 39 milhões de pessoas foram presas nos Estados Unidos nesses últimos 40 anos por algum envolvimento com drogas. certamente é por isso que acabou com as drogas nos Estados Unidos. Certamente o pessoal ficar com medo de ser preso não prende mais ninguém. Ninguém mais usa a droga, ninguém na fuma, ninguém mais cheira, ninguém faz mais nada. Acabou a droga nos Estados Unidos. Além de não acabar, aumenta, aumentou o dano, aumenta a danosidade social, ou seja, as pessoas acabam sendo criminalizadas e olha só o que disseram esses juízes juízes reunidos no Porto em 2009, entre os quais estava eu. Juízes latinos reunidos no Porto no Congresso da CLAT entenderam, juízes, entenderam que nós havíamos perdido a guerra. Isso aconteceu logo depois da declaração da Comissão Latino-Americana sobre Drogas e Democracia. Ah, mas isso é coisa de comunista. a gente já vai ouvir isso. Não, não é não, é coisa do Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da América Latina, neoliberais, se reúnem e dizem o seguinte, perdemos a guerra. A guerra contra as drogas está perdida. Por quê? Olha por que eles dizem. Os níveis de consumo continuam se expandindo, elevadíssimo custo humano, ameaças às instituições democráticas, aumento do crime organizado ligado ao narcotráfico, ao controle de mercados e territórios por parte dos grupos criminosos, crescimento da violência, infiltração do crime organizado nas instituições democráticas, corrupção dos funcionários públicos, do sistema judiciário, dos governos, do sistema político, e particularmente das forças policiais encarregadas de manter a lei em ordem. Ou seja, está ficando pior do que estava só com as drogas. Agora continuam com as drogas, cada vez pior, e ainda com todos esses problemas gerados pela própria criminalização. Então, veja bem, e é então que nós chegamos na CLAT, que é um congresso, você deve conhecer, que é um congresso de redução de danos. E é então que esses juízes latinos se reúnem e dizem o seguinte, que nós perdemos a guerra exatamente. Juízes da Itália, Espanha, Brasil, Argentina, Portugal, enfim. Sacrifício da saúde pública para a preservação da segurança pública. Repressão gerou mercado ilícito, violência e corrupção. Saturamento e desgaste do sistema judicial. Superlotação do sistema penitenciário. Violação ao direito à saúde. Impedimento ou dificuldade de acesso ao sistema de saúde. Ou seja, a clica do pior. Além de não resolver, de não ser útil, os custos sociais da criminalização são enormes. É por isso que os juízes concluem que a própria criminalização tem que ser vista como danosa. Como geradora de danos. E deve ser, portanto, abolida. E recentemente, em 2011, esses juízes se reúnem novamente com um grupo ainda maior de juízes latinos e afirmam isso. Voltamos a insistir no fracasso da guerra global contra as drogas. E nas gravíssimas consequências para os indivíduos e para a sociedade. Ou seja, a guerra contra as drogas está ficando cada vez pior. Em razão da excessiva utilização da legislação de emergência. Ou seja, nessa guerra das drogas, porque vocês sabem qual é a frase que estimula essa guerra? Guerra é guerra. E guerra vale tudo. Não é isso? É por isso que vale invadir barraco, porque é isso que vale prender as pessoas, por isso que vale matar qualquer um, por isso que vale atirar a torta a direito, por isso que a polícia pode fazer o que quiser. Por quê? Porque guerra é guerra. Não era assim que se dizia na época da ditadura, civil e militar? É o que se diz agora, com o Ege, na ideologia da segurança urbana. É a mesma coisa. E os direitos e garantias individuais são cada vez mais jogados na lata do lixo. Aumento dos nichos de corrupção nos estamentos políticos, judiciais, das forças de ordem e de prevenção, em detrimento das políticas sociossanitárias e das garantias que todo Estado democrático deve ter. E aí os juízes constatam que a guerra das drogas está acarretando uma saturação do sistema judicial, o colapso do sistema carcerário. Hoje, o grande percentual de pessoas presas nos estabelecimentos dos jornais está ligado a tráfico de drogas. Feminino, então, a grande maioria é de mulheres chamadas mulas. Vocês sabem o que é isso, né? Acusadas de levarem as drogas. Em Portugal, estive com juízes lá que estavam absolvendo as mulheres acusadas de mulas por estado de necessidade. Elas precisavam levar a droga para os maridos que estavam presos porque senão sofreriam consequências, etc. Desvirtuamento da função judicial, fortalecimento das organizações criminosas e aumento da corrupção. Então, conforme diz a Declaração de Roma, a criminalização das drogas implica violação ao princípio da legalidade, violação do princípio pró-homni, violação do princípio da lesilidade e violação do princípio da proporcionalidade. E, finalmente, princípio da subsidiariedade. Eu sei que eu tenho mais uns dois minutos só, mas eu peço a paciência de vocês mais cinco minutinhos que eu concluo. Princípio da subsidiariedade. De acordo com a principologia do Estado Penal Mínimo e da última rácio, só para informar vocês, existe um grande conflito no mundo jurídico, no sistema jurídico, entre duas grandes correntes que afirmam o seguinte, algumas correntes, tolerância a zero, Nova Iorque, afirmam que tem que ser, o direito penal tem que ser violento, forte, punir as mínimas coisas, teoria da janela quebrada, punir todas as condutas, porque, assim, as condutas, até mesmo as condutas pequenas, você tem que ser punida para poder se refletir na punição das condutas maiores e para desestimular as pessoas a praticarem crimes. É óbvio que é uma política essencialmente proibicionista, recrudecedora, com interesses políticos por trás disso tudo, por interesses econômicos, principalmente. E há uma outra corrente que afirma o seguinte, é uma corrente baseada nos princípios do Estado de lei democrático. O direito penal é muito violento, é muito seletivo, é muito forte, então ele tem que ser reservado para as últimas instâncias. Ou seja, quando não tiver outra solução, aí entra o direito penal. Ou seja, o direito penal é o reconhecimento do fracasso da sociedade. sempre que a sociedade lança a mão do direito penal, da pena, do crime, da prisão, é porque ela fracassou em algum outro ponto que ela não conseguiu resolver o problema. Ou seja, ela parte para a porrada. É mais ou menos como alguns pais fazem com os filhos. Não consegue controlar o filho, chega a um ponto, faz o quê? Parte para a cintada, parte para trancar o quarto, tira o carro dele, corta a mesada, ou seja, parte para a porrada. Se não for para o tapa mesmo. Ou seja, o direito penal é uma coisa horrorosa. O direito penal poderia ser abolido. Uma sociedade democrática é tanto mais democrática quanto menos o direito penal ela tem. Um dia que nós conseguirmos viver num mundo sem direito penal, nós teremos alcançado uma democracia pura. Mas enfim, como nós somos uns fracassados, nós não conseguimos resolver os nossos problemas, nós dependemos do direito penal. Bom, se dependemos do direito penal, então vamos guardar esse direito penal para as causas mais relevantes. E antes de usar o direito penal vamos usar todas as outras coisas, instrumentos e possibilidades para evitar o uso desse meio violento. E aí vem o relatório anual sobre drogas da própria ONU que esse ano começa, em 2009, começa a mudar a sua concepção. A ONU sempre pregou prenda um outro usuário de droga porque aí começa o grande perigo porque se deixar o usuário fumar vai ter quem venda. É isso, é essa a lógica. Todo mundo é criminoso. olha a declaração da ONU de 2009, não se deve sacrificar a saúde pública para preservar a segurança pública, mas sim deve ser garantido o acesso universal ao tratamento da toxicodependência como um dos melhores meios para a redução do mercado ilegal de drogas. Você começa a ver que não está dando certo, que a gente tem que mudar alguma coisa. Nós temos que buscar alternativas na regulamentação, no controle, no acolhimento, na assistência, não sei, mas temos que buscar alguma coisa fora do sistema. E aí esses juízes na declaração de Roma apontam exatamente para isso, que a criminalização afasta o acolhimento e que no acolhimento, no tratamento em outras instâncias, especialmente no sistema de saúde, é que estão as prováveis soluções de enfrentamento da questão das drogas, jamais no sistema penal. Que essa estratégia do Estado tem que ser abolida, mesmo porque essa estratégia está sendo adotada de uma forma essencialmente simbólica. O que é isso para nós do sistema penal? O que é uma criminalização simbólica? É fazer crer que estão fazendo alguma coisa. Então o legislador faz uma lei que é mediondo, isso é horroroso, não pode, tem que ser preso. Sabe que não vai dar certo? Sabe que não resolve? Mas ele vai dizer para todo mundo que ele fez alguma coisa. E o culpado é a polícia, o culpado é o juiz, o culpado é o sistema judicial, o que não condena, não é isso? Então vocês ouvem todos os dias isso. Olha só, até cuidado com essa questão da corrupção, de tudo, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não tem que transformar em crime de hondo, não sei o que, isso é bobagem. Bobagem. Nós sabemos que não vai funcionar, que a solução está fora do sistema penal, mas a gente inventa isso. Eu não queria dizer isso, mas vou dizer para ir na trouxa. Quer dizer, nós estamos nos enganando adotando esse recrudescimento penal. Amém? E na declaração de Roma é reafirmado isso novamente. E mais um equívoco. Ainda existe muita gente no sistema judiciário que acredita que o direito penal é promocional. Isso é um grande equívoco, um erro enorme. O sistema penal não é capaz de promover valores. Se alguém quer salvar o meio ambiente, se alguém quer que as pessoas adorem o meio ambiente, que amem as florzinhas, que amem o pé de palmito, etc. e tal, não adianta criminalizar atitudes contra. Não é esse sistema criminalizador que gera a promoção de valores. Não é. Ao contrário, se nós olharmos, olha, essa é uma lição de Jorge Figueiredo Dias, o grande juiz da portuguesa que fala exatamente disso que eu estou falando, eu não vou nem ler isso. Mas olha, eu estou terminando, eu prometo. O Norberto Bob, o que ele fala sobre sistema repressivo e sistema promocional? O sistema repressivo é conservador. Sempre que vocês lançarem mão de qualquer sistema repressivo, como por exemplo do professor que dá nota na faculdade, sistema repressivo é conservador. a prova é um martelo ou a prova é um termômetro? Eu sempre digo isso para os meus alunos, eu espero que as avaliações das provas sejam um termômetro e não um martelo, porque se a prova é usada com um martelo, é um sistema repressivo, conservador, que não transforma nada. O que eu pretendo e o que eu quero é um sistema promocional, um sistema transformador. e a criminalização ela é repressora e conservadora, ela não transforma, ela não promove valores. Portanto, a criminalização das drogas, seja em qualquer nível, ela viola o princípio da idoneidade, viola o princípio da racionalidade, viola o princípio da subsidiariedade. E aí então, eu apelo finalmente para uma frase do grande jurista Fernando Pessoa. Eu digo isso na Faculdade de Direito da Susta, mas como é? Parem de ler os códigos, parem de ler as obras jurídicas e passem a ler poesia, Fernando Pessoa, Machado, vocês vão aprender muito mais direito do que nesses livros aí. E o que o Fernando Pessoa nos ensina? Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma do nosso corpo e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Muito obrigado. Boa noite a todos. É um imenso prazer poder estar aqui comentando a apresentação do José Henrique, que eu já conhecia de nome, inclusive, a sua famosa decisão, acompanhei na ocasião, enfim, com muita alegria, e é, enfim, um prazer porque é uma aula que você nos deu com uma concisão, com uma síntese em relação ao tema que raras vezes a gente pode observar. Fica difícil, inclusive, comentar uma apresentação tão brilhante, tão, enfim, já completa em relação aos argumentos, os quais, enfim, são todos de inteira concordância da minha parte. Eu vou apenas tentar pontuar, até mesmo do ponto de vista histórico, que é a minha especialização, alguns dos aspectos que o próprio José Henrique já colocou, e que, enfim, ficamos realmente extremamente esperançosos encontrando uma figura como você, que nos traz de novo, que nos renova, enfim, a esperança na magistratura brasileira. Oxalá, algum dia, tenhamos alguém como você na Suprema Corte, como, de certa forma, os argentinos já têm na figura do Zaffaroni, que é outro grande jurista que vem também se destacando, na denúncia dessa irracionalidade, dessa injustiça da guerra contra as drogas. Eu achei muito interessante você começar pelo tema da China, porque o tema da China é central. Na verdade, o consumo de ópio na China, ele foi uma contrapartida de um interesse econômico britânico na obtenção do chá, que era uma outra droga. De tal forma que existe, inclusive, um autor que coloca que as guerras do ópio podiam ser chamadas de as guerras do chá. O chá levado para incentivar a produção, operária na Inglaterra, se tornando, portanto, uma espécie de combustível indispensável da mão de obra. Na China, o consumo do ópio tinha uma tradição histórica milenar e tinha um uso não abusivo, um uso integrado socialmente, sobretudo para pessoas mais velhas. Era uma espécie de droga da senilidade, além dos seus usos terapêuticos tradicionais como antitucígeno, antidiarréico, etc. Tem um filme muito bonito chamado Entre o Céu Azul e o Mar Profundo que é a história de um marinheiro viciado em ópio inglês que no porto de Hong Kong recorre a uma traficante que é uma jovem de uns 12, 13 anos. Ela traz para ele sempre o ópio até que um dia ele pergunta mas e você já experimentou? Ela fala assim, uma vez por ano o meu avô prepara um cachimbo para a família inteira numa ritual lá que nós temos. Mas é só uma vez por ano. Ele tomava, enfim, a cada oito horas. Então havia um consumo na China não abusivo do ópio. O que ocorreu foi uma intervenção do imperialismo britânico que criou um novo quadro de consumo através de uma incitação a esse consumo com o ópio de origem indiano e com um outro método de ingestão que era se fumar porque tradicionalmente se comia o ópio. O tabaco e o ato de se fumar são introduções ocidentais que potencializam o efeito do ópio dando, enfim, um tipo de efeito muito mais intenso e portanto mais criador de dependência também. O Marx tem uma série de páginas em que ele comenta as guerras do ópio e ele diz que será tão difícil tirar o ópio da China como tirar o tabaco dos alemães. E a única saída para a intervenção dos britânicos é o império chinês nacionalizar o ópio e passar a produzir no seu próprio território ao invés de depender de um produto do comércio exterior em mãos de atravessadores britânicos. Bom, essa política veio a ocorrer tardiamente quando no início do século XX a China começa a se tornar de um país importador um país produtor do ópio. Nesse momento há também uma expansão do uso das sínteses farmacêuticas dos derivados do ópio em particular a morfina que cada vez se torna mais indispensável nas guerras e o interesse estratégico de se controlar portanto uma matéria-prima essencial o que leva a que as primeiras iniciativas proibicionistas se deem a partir da conferência de Xangai em 1909 se eu não me engano e depois a de AIA que eu acho que é 12. Houve também um interesse puritano dos Estados Unidos que via no ópio uma resistência à introdução não só do cristianismo mas também do álcool porque aí tem uma outra questão interessante do ponto de vista da saúde pública que deve-se pensar que é o fato de que o ópio é menos problemático do que o álcool o ópio ele cria uma dependência muito intensa mas os seus efeitos lesivos sobre o organismo são inferiores do que os do álcool são menos comprometedores a pessoa enfim tem certos problemas de constipação intestinal mas ele se mantém relativamente íntegro se ele tiver o abastecimento da substância e há uma incompatibilidade entre álcool e ópio ou seja onde há populações habituadas ao ópio há muito pouco consumo alcoólico o outro aspecto é de que a China se tornou ao perseguir depois o ópio talvez o maior país tabagista do mundo hoje em dia inclusive é o maior contingente de tabagistas tanto de produtores como de consumidores só não são de exportadores porque isso é o papel do Brasil que é o maior exportador de tabaco do mundo que é a droga que segundo a OMS o dado que você já apresentou mais causa morbidade 5 milhões ao ano dá meio bilhão no século XX e agora poderia se tornar até 1 bilhão no século XXI então a questão de fundo não é apenas a questão dos efeitos mais ou menos tóxicos que criou a discriminação entre drogas lícitas ou ilícitas mas sobretudo questões da ordem geopolítica da distinção cultural da origem das drogas e da sua funcionalidade para o sistema capitalista ou seja as drogas excitantes como o chá o café e o próprio tabaco se tornaram emblemas da era industrial e se tornaram verdadeiros suplementos da produtividade do trabalho o ópio embora tenha também servido para de certa forma consolar a força de trabalho foi substituído por drogas de patentes químicas como o benzo de azepímicos e uma série de outras que fizeram a riqueza da indústria farmacêutica há inclusive um modelo na origem do proibicionismo que não é apenas o puritanismo norte-americano mas é aquilo que eu tenho chamado de uma aliança entre Hitler e Henry Ford porque o Henry Ford é um grande inspirador do Hitler ele tinha um retrato do Henry Ford por causa do livro O Judeu Internacional que o Ford tinha feito mas o Ford também era o grande implementador das técnicas de controle da mão de obra industrial segundo as demandas apenas do produtivismo e portanto ele foi o principal impulsionador do proibicionismo dual com os Estados Unidos ao qual o Hitler também partilhava porque ele era também anti-alcoólico e anti-tabagista então havia uma ideia de disciplinar e aumentar a produtividade da mão de obra e ao mesmo tempo ter controles sociais em relação às formas de lazer finalmente o tema do ópio é também interessante da gente lembrar porque há um experimento clássico feito com ratos que vai mostrar que a ideia de que a dependência é uma condição intrínseca da substância não se comprovava um psicólogo canadense chamado Bruce Alexander fez um famoso experimento chamado Red Park que era a ideia de que os ratos ao serem expostos à heroína ou morfina ou derivado de ópio se tornavam dependentes e preferiam aquilo a qualquer outra coisa inclusive a água eventualmente ou a alimentos eles ficavam obcecados em apertar aquela chavezinha que dava a descarga da dose de opiáceo e isso levou à conclusão de que os opiáceos seriam indutores de dependência intrinsecamente em si mesmos seriam na verdade o grande emblema da dependência da escravidão a uma substância o Bruce Alexander mostrou que isso não ocorre que mesmo o ópio pode ter consumos controlados que não necessariamente levem a uma ingestão de três ou quatro doses diárias ele fez isso em um experimento muito simples em que ele falou que ratos em confinamento não reproduzem o ambiente natural então vamos criar uma gaiola que seja um rat park que seja um playground dos ratos e não uma cela de confinamento com privação sensorial de qualquer outro estímulo você fala bom, se você está em uma cela de confinamento e tem lá uma alavanquinha para obter heroína uma outra para obter alimento ou qualquer outra coisa você vai preferir heroína qualquer ser vivo nessas circunstâncias preferiria se consolar com aquele produto colocado numa gaiola em que havia outros estímulos em que havia a presença de outros animais em que havia enfim uma simulação do ambiente natural o padrão de dependência não era o mesmo caía inclusive para ratos que já estavam viciados deixavam de estar viciados e passavam novamente a obter as alavanquinhas de ar a cura etc bom, esse fato é apenas para mostrar que nem sequer os opiáceos que são talvez os que criam maior dependência metabólica são apenas a substância em si dependem do contexto da expectativa e essa expectativa é criada também por uma série de controles culturais que são indispensáveis de serem consensuais e autonômicos os controles heteronômicos ou seja externos os controles do estado que são repressivos eles não permitem o exercício da liberdade de escolha Platão no livro das leis dedica os dois primeiros capítulos a discussão da função política do vinho ele diz o vinho é indispensável na sociedade porque ele revela o verdadeiro caráter das pessoas então ele submete as pessoas a uma prova do caráter e a pessoa ao beber vinho demonstra se ela é capaz de governar a si mesma se ela não for capaz de governar a si mesma ela se desqualifica politicamente porque ela não é capaz de governar os outros se você vomita fica lá incapaz de voltar sozinho para casa como era um dos critérios gregos para o bem beber você se demonstra um sujeito irresponsável e cai na sua reputação pública o vinho é indispensável para o exercício da política é uma espécie de filtro que seleciona as pessoas que tem capacidade de autocontrole e que não vão se tornar enfim aí o famoso exemplo de Sócrates que bebe sem ficar embriagado no famoso banquete etc então o que a proibição fez foi tirar a capacidade de autodecisão a capacidade enfim de livre-arbítrio sem a tutela repressiva e isso é indispensável inclusive do ponto de vista pedagógico e em particular para a juventude o que melhor vai levar uma pessoa a ter um consumo equilibrado na vida não só de drogas mas de qualquer coisa porque tudo pode levar a uma compulsividade o que mais ocorre em geral é com os alimentos as pessoas são viciadas em se comer enfim vários produtos enfim ruins para a saúde o que vai permitir o equilíbrio o autocontrole é o direito da autonomia e aí eu concluo levantando essa ideia que me parece que é talvez a mais importante da sua colocação que é o conteúdo digamos filosófico fundamental do direito ao próprio corpo enfim do direito de autodeterminação se constituir como um pressuposto dos fundamentos democráticos republicanos dos direitos humanos quer dizer o direito a se escolher o tipo de dieta que você quer ter ou o tipo de tratamento que você quer ter é parte dos direitos humanos aliás isso está em Kant inclusive em um momento em que ele diz na antropologia de Kant que é preciso poder escolher o seu médico você não pode ser obrigado a um tratamento como você não pode ser obrigado a uma dieta antigamente nas sociedades baseadas enfim na religião no domínio da religião tudo na vida inclusive a alimentação era tutelada por uma intervenção externa havia alimentos proibidos em dias proibidos até hoje no Marrocos recentemente alguém que comeu durante o ramadão publicamente foi punido hoje no mundo ocidental se laicizou a esfera das ingestas alimentares você pode comer o que se quiser menos cachorro enfim que ainda há uma restrição de órgão moral mas praticamente todos os outros animais e vegetais podem ser comidos se for comer insetos tem mau gosto mas ninguém vai te punir por isso não há alimentos proibidos há um critério de saúde e um critério estético do que é de bom ou de mau gosto as drogas não as drogas permanecem regidas por uma tutela estatal que impede o direito do livre exercício enfim das decisões pessoais e portanto contraria aquilo que é o fundamento desde o renascimento da ideia da liberdade na sociedade ocidental era o que o Pico Della Mirandola dizia no manifesto de fundação do renascimento que é o homem ser um ser plástico que se autoplasma ou seja o eterno camaleão que pode se tornar um anjo ou uma besta então depende das suas decisões e para ele poder decidir ele tem que ter um espaço de decisão então se você disser para um jovem nunca na vida põe uma gota de álcool na boca porque você poderá se tornar dependente de álcool viciado nisso se escravizar e arruinar a sua vida você não vai estar educando ele para poder ele próprio encontrar os seus limites é impossível você dizer para alguém que sem a sua própria experimentação ela vai poder saber quais são enfim os limites do excesso e da moderação em relação a qualquer coisa enfim eu concluiria dizendo que a sua intervenção eu acho que traz uma fundamentação muito mais profunda do que apenas o debate das consequências geopolíticas os problemas de segurança pública os problemas de saúde pública que são causados pela proibição mas traz a reflexão o conteúdo digamos assim filosófico mais profundo de que os pressupostos da liberdade da autonomia de si passam pela refutação desse sistema proibicionista que é uma última esfera da heresia que persiste na nossa sociedade quer dizer a heresia vem do grego escolha é a proibição ao direito de escolha na sociedade dominada pela religião não se podia escolher o que pensar o que ler que tipo de sexualidade se praticar etc esses direitos de certa forma se incorporaram ao nosso fundamento democrático você pode ter qualquer religião pode pensar o que você quiser expressar artisticamente ou literariamente o que você quiser agora o direito de se programar psicoquimicamente permanece a última esfera do tabu regida por uma guerra irracional cujas consequências enfim já foram muito bem expostas então agradeço muito a oportunidade de estar aqui comentando a brilhante apresentação do José Henrique que tive prazer hoje de conhecer pessoalmente agora nós vamos abrir espaço para cinco intervenções e eu vou estar realizando as edições que você gostaria de falar primeiro agradecer muito ao José Henrique que porra massa quando eu falava assim ai o juiz eu falava ai meu Deus o juiz mas muito legal saber que também tem alguns como você aqui com a gente e o Henrique que está aí sempre com a gente que ajuda firmeza total massa eu queria acho que participando de alguns debates sobre a questão das drogas etc eu acho que o debate foi muito completo impressionantemente mesmo é muito difícil eu conseguir essa quantidade de informação e de argumentação mesmo de instrumentalização para a gente que debate isso no nosso cotidiano para levar e daí eu queria perguntar o que que vocês acham do depois então qual será o método que a sociedade vai para regular um pouco regular assim como fazer com que esse uso enfim acho que entendeu é isso é isso mais alguém José Henrique diante daquilo que você disse daquela opinião de juízes sobre a necessidade de implementar novas políticas baseadas em redução de danos por exemplo eu queria saber o que que está sendo feito nesse âmbito da parte do poder jurídico para implementar esse tipo de política dos lados políticas atualmente aonde surge necessidade humana o homo sapiens né de se utilizar substâncias que alterem o estado de consciência natural assim que momento da história e como isso se acaba de maneira se convergindo com a história geral de todos nós até hoje essa necessidade de se usar uma droga e terá o estado de consciência mais ou menos um pouco no sentido que a Roberta perguntou queria saber quais as perspectivas mesmo como o título da mesa até propunho quais as perspectivas que vocês veem de como lidar com essa questão das drogas daqui pra frente porque é claro a gente fala em legalização mas a gente quer dizer inúmeras coisas com isso descriminalização do uso do porte de determinada quantidade legalização ou estatização ou uma liberação do plantio doméstico de maconha enfim são muitas possibilidades aí eu queria saber mais ou menos o que vocês acreditam que deve se pensar daqui pra frente inicialmente eu espero que tenha ficado muito clara qual é a minha opinião sobre isso é preciso descriminalizar é muito difícil pensar em alternativas de enfrentamento enquanto nós estivermos trabalhando com a criminalização a dificuldade que se tem hoje pra implantar políticas de redução de danos advém exatamente da barreira da criminalização todos vocês certamente conhecem qual foi o procedimento de redução de danos naquela época em que houve distribuição de seringas lembram-se que houve um programa estatal de distribuição de seringas etc de orientação em Santos exatamente vocês não imaginam o problema que nós tivemos no mundo jurídico nós tivemos agentes de posto de saúde sendo presos em flagrante por distribuir num programa estatal por distribuir seringa pra dependente pra superar isso foram muitos e muitos anos atualmente aqui se está pensando nisso já há uma lei estatual que autoriza há uma lei federal que está sendo um projeto de lei que está sendo debatido pra aprovar no sistema nacional já existem manifestações internacionais de sentido que o caminho é a redução de danos mas enquanto permanecer a criminalização tudo isso é difícil qualquer política que se adote hoje é complicadora é muito difícil você estabelecer um programa de acolhimento pra quem quer se ele está ameaçado de ser preso está preso ele vai ser criminalizado pode ser preso por se delatar e aí cria todo um mito cria todo um mito também em cima disso que o sujeito não, eu vou lá eu vou dizer que eu uso maconha eu vou ser preso então existe todo um afastamento que inviabiliza qualquer solução então não adianta ficar inventando tudo que a gente inventa acaba sendo paliativo ou a gente descriminaliza de uma vez por todas ou vai ser difícil o enfrentamento desse programa é lógico eu acredito e eu acredito logicamente que vai ser muito difícil conseguir uma descriminalização a curto prazo talvez a a solução a médio prazo seja um avanço com descriminalizar o porte pra uso próprio descriminalizar o plantio pessoal descriminalizar enfim avançar na descriminalização até o ponto que se possa chegar a uma descriminalização maior que pra mim é o ideal há experiências internacionais com relação a isso Portugal por exemplo é uma experiência de descriminalização do porte com enfrentamento de outra forma e essas políticas de descriminalização elas vêm sempre acompanhadas de uma política de regulamentação e aí é uma questão pra ser discutido realmente regulamentação por definição de quantidade de qualidade de potencialidade isso é uma questão pra ser discutida mas eu acho que tudo isso é absolutamente inútil essa discussão enquanto nós não discutimos a criminalização as pessoas ficam falando de legalização legalização mas enquanto nós não tivermos a descriminalização não adianta nós não vamos avançar nesse patamar alguma coisa tem sido feita em termos de redução de danos mas sempre com esse com esse com esse é garantir a liberdade é garantir a liberdade a autonomia a liberdade a decisão investir nisso investir seriamente nisso primeiro descriminalizar é parar com essa política proibicionista e hoje se vocês observarem é uma ação de drogas é de tudo nós estamos vivendo um mundo proibicionista cada vez mais proibicionista cada vez mais de avanço no proibicionismo e cada vez mais aplaudido esse proibicionismo não pode andar no sol sem chapéu não pode isso não pode aquilo não pode ficar aqui não tem discutido se é bom se é ruim estou falando o seguinte que a solução que se encontra é a solução pela via do proibicionismo e cada vez mais interferindo na esfera da autonomia individual para completar eu queria antes disso eu preciso lembrar uma coisa o professor Henrique me fez lembrar de uma uma coisa muito importante que é importante para o direito o direito ele tem a mania de controlar tudo ele é um instrumento de controle social muito poderoso muito poderoso e ele tem a mania de resolver tudo vocês vejam por exemplo que a existência de Deus o direito resolveu os filósofos ficam discutindo os sociólogos os antropólogos ficam discutindo perdendo tempo discutindo a existência de Deus e nós no mundo jurídico resolvemos nós pegamos Deus e colocamos na Constituição Deus existe está lá na Constituição então existe acabou o ponto final não se discute mais e quem não acredita em Deus é inconstitucional então nós temos essa mania a proteção exato na proteção de Deus Deus existe ele está lá reconhecido no mundo do direito olha como nós somos espetaculares o pessoal fica discutindo a vida se há vida aqui se há vida ali se há vida no espermatozoide se há vida na se masturbação é genocídio enfim essas coisas o pessoal fica discutindo essas coisas e nós no mundo do direito já definimos a vida começa na concepção já a vida pronto nós botamos na lei e resolvemos o direito tem essa mania tem que resolver as coisas fazendo bem faz uma lei está resolvida ninguém se discute mais então eu me lembro muito do mito de procusto o mito de procusto é bem isso vocês conhecem o mito de procusto aquele 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 senhor na Grécia que ele fazia o seguinte ele tinha uma uma fazenda uma área uma região lá que tomava conta então quando entrava um cidadão que ele não queria na terra ele pegava capturava e levava para a casa dele ele tinha duas camas na casa dele uma cama pequenininha e uma cama grandona se o cara fosse pequenininho ele punha na cama grande e puxava o sujeito para ele caber na cama agora se o sujeito fosse muito grande ele punha na cama pequenininha o que ele fazia? ele cortava os pedaços do sujeito para o sujeito caber na cama é mais ou menos isso que o sistema jurídico outra vez faz ele quer que a vida se enquadre a qualquer custo no sistema jurídico nas leis nós fazemos a lei depois pegamos a vida e enquadramos a lei não dá certo ah não dá certo por mais que ele te insista ou seja o direito tem que ser feito para a vida não a vida para o direito nós temos que inverter essa lógica e na questão das drogas é exatamente isso e por que? porque nós estamos lidando exatamente com a autonomia das pessoas com a liberdade com os direitos humanos que são que deve ser o paradigma da reflexão sobre isso aliás eu já devo pedir desculpas para vocês eu vou ter que sair correndo daqui a pouco daqui pelo seguinte e eu digo isso por dois motivos primeiro porque eu vou discutir com colegas de vocês em Votucatu às 10 horas acreditem eu sou mentiroso enquanto de estudante às 10 horas da noite numa sexta-feira eu estou pagando para ver só para ver o que vai acontecer estudantes não tem jeito imagina uma palestra para 10 horas da noite enfim eu vou ver o que vai acontecer depois eu telefono para vocês contando mas eu tenho que sair daqui são duas horas e meia de viagem eu tenho que chegar lá mas qual é o tema da discussão lá? eutanásia ortotanásia o deixar morrer é crime ou não as pessoas podem optar por morrer eu posso me recusar a um tratamento médico eu posso quando um diagnóstico de terminalidade de vida eu posso chegar para o médico e falar eu vou embora para casa me deixe morrer e o médico tem que deixar o outro morrer ou não qual é a interferência do Estado nisso? para vocês não ficarem aí preocupados eu já vou dar a minha opinião tem todo o direito as pessoas têm direito de escolher morrer têm o direito de escolher ir para casa têm direito a alta médica têm direito e o médico não tem o dever de ficar ligando o sujeito naquela parafernália toda e manter o cara vivo a toda coisa chama-se distanásia ou seja nós temos direito a ortotanásia ao deixar morrer é o direito de autonomia é o direito de liberdade como nós temos o direito de tomar até coca-cola comer hambúrguer essas coisas tem direito de fazer tem direito de escolher escolher o Estado não pode interferir nessa nossa escolha pessoal eu acho que é esse esse é o caminho vocês vão me desculpar daqui a pouco daqui cinco minutos eu vou sair eu tenho que pegar a estrada eu tenho duas horas e meia para estar lá com os colegas seus não acredito não estão esperando depois desse momento mas enfim eu vou chegar lá no horário porque nós vamos para a balada depois vou comentar muito brevemente a questão de quando surge em memorial Brian Inglis que é um historiador da medicina disse que no período pré-neolítico ou seja nove mil anos atrás já se conheciam pelo menos oito psicoativos na caça e na coleta quando se selecionavam produtos vegetais para ingestão se chegavam por aproximação e erro certamente com muitos mártires pré-históricos se chegavam aquelas substâncias que eram úteis para alimentação alimentação do que? do corpo ou do espírito poderia se alimentar simplesmente a fome estomacal ou podia elevar o espírito de uma forma que fez com que essas substâncias estivessem na matriz de praticamente todas as tradições religiosas não só Baco e Dionísio mas enfim os cogumelos há uma inúmeras substâncias que foram a base da devoção religiosa por terem essa capacidade agora o tema que é mais interessante eu acho que é as alternativas concordo inteiramente que a descriminalização é o tema central deve-se fazer uma frente política nesse sentido com todos que forem pela descriminalização mas eu acho que também é preciso pensar pelo menos refletir mesmo que não esteja na ordem do dia de qual seria o modelo ideal o modelo alternativo ideal nesse sentido eu me distingo daqueles que querem simplesmente a introdução das drogas no terreno enfim das mercadorias em geral regidos pelas normas do capitalismo contemporâneo Milton Friedman Gary Becker são dois grandes economistas prêmios Nobel ambos que são pela legalização das drogas e são matriz de um pensamento que nos Estados Unidos levou Paul Volcker e George Shultz ex-secretário de Estado e ex-presidente do Fed a se juntarem ao Fernando Henrique na proposta de revisão das leis mas eles querem o que? assim como George Soros que é um dos grandes lobistas hoje da descriminalização eles querem tornar essas substâncias mercadorias governadas pelas leis do mercado ou seja por controle de grandes grupos econômicos eu acho que o ideal seria que o Estado encampasse essas substâncias por duas razões a primeira é porque são substâncias que são necessidades básicas e eu acho que o Estado deveria garantir o abastecimento de todas as necessidades básicas segunda razão porque o Estado deve garantir o abastecimento mas ele não deve incitar ao uso por exemplo o tabaco eu sou pelo direito das pessoas consumirem tabaco acho que o Estado deve garantir um consumidor bem informado que saiba todos os riscos que tem no tabaco e eu acho que ele deve fazer campanhas de substituição de desestímulo de desabituação etc mas se houver uma parcela que quer ser tabagista o Estado tem que garantir o direito desses assim como se houver uma parcela que quer comer desmesuradamente ficando obeso e comprometendo a sua saúde nem o obeso é criminoso nem o tabagista é criminoso são estilos de vida que como o alpinismo podem ter riscos intrínsecos superiores a um estilo digamos mais acomodável então eu acho que o Estado deve abastecer mas não incitar se estiverem mãos privadas inevitavelmente vai haver a tendência a querer ampliar a margem de consumo qualquer empresa privada por isso que o tabaco foi estatizado em muitos países na França até os anos 70 o tabaco era estatal no Japão e na Espanha também na França era a famosa aceitar a sociedade das entrepris das indústrias de tabaco desalumétrica inclusive as caixinhas de fósforo eram estatais então isso eu acho que é um argumento também para a legalização os pessoal me perguntam bom, mas o que você vai fazer com a cocaína? deixar que esses traficantes agora virem empresários? deixar que venham multinacionais e tomem o controle da cocaína e incitem isso os nossos filhos? não o Estado controla com uma substância que vai ser vendida com controles em farmácia que seja maconha é muito menos ofensiva poderia ser vendida enfim em feira livre mas a maconha eu acho que tem a cocaína assim como outras deveriam ter controles os psicodélicos que não tem toxicidade porque esse é outro problema a gente desconstruir o mito da droga não existe a droga existem centenas ou até milhares de moléculas cada uma com a necessidade de um tipo de controle os psicodélicos não tem toxicidade nenhuma mas provocam problemas muito sérios de descontrole se a pessoa não for habituada enfim ou não estiver familiarizada num congresso que eu estive na Suíça no fórum psicodélico que saudou o aniversário do Albert Hoffman em 2009 a proposta era equiparar isso a atividades como paraquedismo ou mergulho submarino ninguém faz paraquedismo ou mergulho submarino assim sem nada sem fazer um curso sem ter critérios de segurança se tomar um LSD era preciso ter uma iniciação um psicólogo que assistisse pelo menos nas primeiras vezes pra pessoa poder ter enfim um mínimo de critério de segurança local adequado etc então eu acho que cada substância é um tipo de regulamentação mas eu acho que todas elas deveriam ser num modelo ideal produzidas pelo Estado e garantidas sem qualquer tipo de incitação o que envolve também a proibição de qualquer publicidade mas de imediato eu acho que a descriminalização e a questão do abastecimento pessoal de maconha vão ser as grandes bandeiras unificadoras do questionamento do sistema proibicionista nos próximos anos uma última palavra por que que agora o Fernando Henrique o Jorge Schultz o Paul Volcker etc que estiveram no poder até muito recentemente praticaram de forma exemplar a política norte-americana mudaram de opinião eu acho que isso tem uma série de razões que são pessoais de cada um mas há uma questão de fundo que unifica todos eles que é a crise econômica por que que acabou a lei seca nos Estados Unidos em 1933 porque em 1929 houve a crise econômica e um produto de demanda básica da sociedade tinha um circuito paralelo que não pagava impostos o problema básico hoje da crise econômica é o déficit fiscal então é preciso ter alternativas para reequilibrar o déficit fiscal e a taxação de uma das substâncias mais é o principal cultivo da Califórnia é o principal cultivo do Canadá então eu sou mais otimista eu acho que a legalização ela, sobretudo o ano passado esse ela está mudando o paradigma global eu acho que um setor importante da classe dominante global inclusive dentro do partido democrata norte-americano mas também do republicano o Ron Paul pré-candidato agora republicano é pela total legalização estão se dando conta de que é uma alternativa econômica mais útil sob preço de perderem um instrumento de controle social de controle militar geopolítico etc mas vão tentar digamos tornar dentro do mercado enfim oficial algo que hoje ocorre paralelamente criando consequências economicamente ruins porque não oferece renda e com consequências desagregadoras do ponto de vista de que grupos delinquentes se tornam mais influentes do que estados o banco Vachovia lavou 300 ou 400 bilhões de dólares do narcotráfico e foi a grande fonte de liquidez diante da crise de 2008 reconhecido oficialmente pagaram lá uma multa de alguns bilhões que era menos de 1% do que eles tinham lavado então eu acho que se torna quase que inevitável a revisão desse paradigma proibicionista até por razões objetivas da própria dinâmica da população capitalista enfim os outros temas não daria realmente para desenvolver agora eu queria saber se em termos jurídicos legais não desse para fazer uma coisa de ação rápida de você determinar que só é possível prender alguém como traficante se houver ação o flagrante da ação de venda de um indivíduo para o outro não só a posse da droga se não tem nenhum mecanismo que seria possível por enquanto não porque é interpretativo é só uma mudança da própria do tipo penal que faz a previsão aí há necessidade de uma mudança legislativa porque tudo por enquanto depende de interpretação do juiz a lei 4.330 atribui o ceder das mesmas condições para a venda ceder é uma coisa que a gente dizia que ceder passa a ser equiparado hoje a oferecer em venda ou seja passa a ser equiparado ao tráfico mas tudo isso depende de interpretação por exemplo o plantio na legislação antiga sempre foi equiparado ao tráfico plantar era ponto final não existia plantar para consumo os juízes na interpretação ampliaram a interpretação do porte para o plantar é uma coisa absolutamente inusitada vocês não conhecem essa temática jurídica mas antes o plantio pessoal passou a ser considerado não tráfico por decisões judiciais que enfrentaram esse problema mas infelizmente fica dependendo da interpretação judicial dos juízes progressistas dos juízes que a personalidade dos juízes influenciamos muito mais tem uma outra visão de mundo visão da situação depende de uma mudança legislativa mesmo de uma mudança